Olá, pessoal! Nessa semana em que nós estamos homenageando todas as crianças, eu trouxe para vocês uma historinha bem legal. É a história do lápis. Essa historinha traz uma linda lição de vida para todos. Vamos ouvir com atenção? Feliz dia das crianças para todos! O menino olhava a avó escrevendo uma carta. A certa altura perguntou, você está escrevendo uma carta que aconteceu conosco? E por acaso é uma história sobre mim? A avó parou a carta, sorriu e comentou com o neto. Estou escrevendo sobre você, é verdade. Entretanto, mais importante do que as palavras é o lápis que estou usando. Gostaria que você fosse como ele quando crescesse. O menino olhou para o lápis intrigado e não viu nada de especial, mas ele é igual a todos os lápis que eu vi em minha vida. Tudo depende do modo como você olha as coisas. Há cinco qualidades nele que você deve conseguir mantê-las. Será sempre uma pessoa em paz com o mundo. Primeira qualidade, você pode fazer grandes coisas, mas não deve esquecer nunca que existe uma mão que guia seus passos. Esta mão nós chamamos de Deus e ele deve sempre conduzi-lo em direção à sua vontade. Segunda qualidade, de vez em quando eu preciso parar o que estou escrevendo e usar o apontador. Isso faz com que o lápis sofra um pouco, mas no final ele está mais afiado. Portanto, saiba suportar algumas dores, porque elas o farão ser uma pessoa melhor. Terceira qualidade, o lápis sempre permite que usemos uma borracha para apagar aquilo que estava errado. Entenda que corrigir uma coisa que fizemos não é necessariamente algo mal, mas algo importante para nos manter no caminho da justiça. Quarta qualidade, o que realmente importa no lápis não é a madeira ou sua forma exterior, mas o grafite que está dentro. Portanto, sempre cuide daquilo que acontece dentro de você. Finalmente, a quinta qualidade do lápis. Ele sempre deixa uma marca. Da mesma maneira, saiba que tudo o que você fizer na vida irá deixar traços e procure ser consciente de cada ação.